John, não! Salve! Glória a Deus! Estou satisfeito que tenha voltado, Manroid. Você pode servir como a primeira vítima do meu mais novo experimento. Preparar o separador de íons. Com prazer, Sr. Reeves. O raio dele vai virar seus átomos do avesso. Atiradores, podem atirar quando estiverem prontos. Não! Adiós, seu ferro velho ambulante. Não, não vamos. O que aconteceu? Está escapando! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vá! Toma daqui agora! É isso aí, amigão. Reeves! Você está sozinho? Vem aqui me enfrentar! Agora prepare-se para encontrar seu criador.